Pois bandidonas, mais um episódio da série E o tio At analisa o teu PC Mas desta vez, em vez de analisarmos mais um Eu vi um comentário muito interessante Sobre um PC que analisamos aqui há dias Em que ele respondeu o seguinte Antes de mais, links na descrição para a live stream Normalmente isto é feito em live stream É feito na Twitch Link na descrição para o meu canal Link na descrição para o meu site Para comprares mers Ou contratares alguns dos meus serviços E código de desconto aterrado na global data Caso compres lá, a malta agradece Vamos ao comentário do bandido Que eu tirei aqui uma print Diz assim Tinha a pump no header do CPU Porque tinha ouvido dizer que era melhor colocar no header do CPU Porque se a bomba deixasse de funcionar O PC nem arrancava Eu vou já mostrar um exemplo disto E isto é muito interessante e tem a sua lógica O que é que acontece? Muitas motherboards têm um conector específico Que diz pump Por acaso eu sou o primeiro a dizer Que muitas vezes o ideal é ignorar o que o fabricante Tenciona Porque às vezes eles metem o pé na argola Ao mesmo tempo é um bocado presunçoso Ok, aqui diz que é da bomba Mas eu é que sei Portanto existe um bocado os dois lados da moeda É verdade que se não tiveres ligado Nada no conector do CPU Mais ou menos que não arranca Isso é mais ou menos verdade Mas tem um senão Antes de mais eu quero vos mostrar um exemplo Como disse acontecer Ora bem, temos aqui um PC simples Normalíssimo Para o efeito Dá E eu fiz reiniciar Queria fazer Desligar Mas whatever Eu vou arrancar Desconectando o cabo do CPU Só entrar na BIOS para desligar Ok Está desligado Se quiserem ser 100% seguros nisto Cada vez que fazem alguma coisa Desligam na fonte E descarregam Já agora posso mostrar Desligam Na fonte atrás E deixam estar carregado o botão De ligar o PC Que se calhar não estão a ver Mas eu estou a carregar Neste caso tenho umas luzinhas Quando apagar as luzinhas Quer dizer que está descarregada a carga Que estava acumulada na bordo Vamos ver Desligou E depois mexem Neste caso para uma ventoinha Não é que fosse muito importante Vou desconectar CPU Fan Portanto naquele caso Seria a ideia Se deixar de funcionar O que está ligado ao CPU Fan Ele não vai arrancar Ou vai fazer qualquer coisa E vamos ver o comportamento padrão Pode haver bordes Que o comportamento será diferente Eu tenho visto sempre o mesmo comportamento Já há muitos anos Quando isto acontece Está a arrancar E deverá aparecer aqui Alguma mensagem Yep CPU Fan Error Portanto ele diz que não tem Não detectou nenhuma ventoinha de CPU E realmente Paradíssima não é? Mas dá para funcionar Dá o aviso Não é que o PC não liga Mas funciona Vamos aqui à BIOS A FI1 Ok E vamos sair da BIOS E estamos aí para o Windows Portanto Dá Ele funciona Se a ideia é Não funciona Não Funciona Funciona na mesma Claro que eventualmente Vai começar a aquecer Vamos desligar a máquina Portanto o comportamento é este Naquele caso Watercooler Há mais que um motivo Pelo qual eu Acho que normalmente Digo que normalmente Não é uma boa ideia Que é ligar A bomba Não é? Ao CPU Fan Por este motivo Que é uma boa ideia Mas tem os senãos Mas nesse caso No Watercooler O cabo Da ventoinha Tu vais ligar Ao conector da pump À partida Não obrigatoriamente Mas quando as pessoas Fazem isso Normalmente Depois ligam o cabo Da ventoinha À pump Que neste caso Será Aqui neste Vou ligar aqui neste E vamos ver O que é que acontece Este vai ser Um dos motivos Pelos quais Eu não recomendo Fazer isto A não ser Que tu Alteres qualquer coisa E estejas atento Mas já vamos conversar mais Vamos ver O que é que vai acontecer Aqui deve dar o erro Na mesma Exatamente Vamos à BIOS Vamos sair Vamos entrar no Windows Portanto as temperaturas Agora estão ok Agora eu não sei Se vocês conseguem ouvir Mas há aqui Uma pequena diferença Eu vou encostar O microfone Isto vai variar De ventoinha Para ventoinha Mas o que aconteceu É que a ventoinha Está a 100% A ventoinha Está a trabalhar Ao máximo Portanto Se tu fizeres isto Num Watercooler Ligás a bomba Ao CPU Fan E ligar As ventoinhas Ao conector da bomba Pré-definição Acontece isto A ventoinha Fica presa A 100% E em alguns casos Vai ser uma barulheira enorme Neste caso aqui É um Stockcooler Um Wraith Spire Estes até eram Bem silenciosos Tendo em conta O contexto Não é Não é o caso Mas dependendo Há ventoinhas Watercoolers Que a trabalhar ao máximo Podem ser muito fortes Mas também são Muito barulhentas Isto dá para mudar Se tu quiseres fazer Este truque Tu podes vir aqui Depende das motherboards Ok E a pré-definição De cada motherboard Mas tu vês aqui Que não tem nada Para controlar A bomba Tu vens aqui Neste caso Embordes Que não tem O controle Ativado No caso da ASUS Vens a monitor Tu tens aqui QFAN Configuration E AIO Pump Control Disable É a pré-definição Tu metes automático Ou PWM Se souberes Que é PWM Ou DC A tua ventoinha Não é Mete-se aqui E agora Já podes controlar Mas há mais um aviso Mais um cuidado a ter Como eu acabei de vos mostrar Existe esse primeiro aviso Que é a questão De onde ligas o quê Mas depois Há outro Há outro problema Outro potencial problema Dessa técnica Tenho aqui Um Watercooler Da Regintec Que não funciona Não é não funciona Ele funciona Mas não arrefece O que é que aconteceu Eu tenho aqui uma foto Posso partilhar O bloco Por dentro A cold plate Não é? Como se costuma chamar Esta parte Estava assim Só um aviso importante É mesmo importante dizer isto Isto é o Raging Tech Orcus Ou Orcus Como quiserem chamar Mas neste caso A culpa não é do fabricante Existe caso do Watercooler Onde isto acontece Onde é um problema Do líquido Que lá colocaram Não é o caso Este Watercooler Teve Líquido E mangueiras Modificadas Uma falha que acontece aqui Como foi o caso Isto aconteceu tipo Ao fim de dois anos Neste caso em particular Não é culpa Da Regintec Do fabricante Vamos bem frisar isso O que é que acontece O líquido Não passava Como não passava Ou passava quase nada O que acontecia É que as temperaturas aumentavam Se tu aplicares o truque De Ligar Este conector O conector da bomba Ao CPU Fan Neste caso em particular Que o Watercooler falhou Nem aquele aviso vais ter Pois é Nem aquele aviso vais ter Porque Continua a girar Continua a enviar sinal Portanto na prática Quando tu queres Arranjar um esquema Para descobrir Se o teu Watercooler Vai dar problema Podes usar esse método Porque Sim Se a bomba Deixar de Fisicamente funcionar Ok Tens um aviso Mas tens de estar Na mesma atenta Temperaturas Porque este problema Só vai ser visto Através de temperaturas Portanto não resolve Essa parte Não é Se acontecer isto O que aconteceu a este Não resolve E depois tens a questão Da Da ventoinha do CPU Estar a girar a 100% Ou seja É um truque Válido Sim É uma boa ideia Se estivés na mesma Atenta às temperaturas Porque isto pode acontecer E Se depois Configurares O perfil De ventoinha Porque vais ligar As ventoinhas A outro conector E se for no caso da pump Pré-definição Fica a trabalhar a 100% Dica extra Para aumentar A longevidade Da bomba Que neste caso O que aconteceu aqui Isto não é um problema De bomba Mas para aumentar A longevidade Da bomba Podes Já tenho um vídeo Onde mostrei isto Tu podes reduzir ligeiramente A velocidade De rotação da bomba Que quase sempre Faz zero diferença De temperatura Se for Pouca a redução Ok Eu fiz uma experiência Já não me lembro Com qual Watercooler fiz Que foi o teste AB Onde passei De 100 Para 50 E depois Para 8 Não me lembro Exatamente quais São os valores Mas Se não estou em erro Tipo Reduzir 30% Ou 20% Naquele caso Fiz literalmente Zero diferença Na temperatura E poupas O tempo de vida útil Da bomba Portanto Podes experimentar No teu watercooler Reduzir Ativar O controle manual Da bomba Ir reduzindo Reduzir um pouquinho Confirmar Se não fez diferença Na temperatura E se não fez diferença Na temperatura No caso De ser ruidosa Até ajuda A diminuir o coído E se não prejudicar A temperatura Ganhaste tempo de vida Na bomba Que isso também é importante E era só isso Bandidos Links na descrição Para tudo que é importante Já sabem Deixem aquele beijinho À vossa prima E vemo-nos em live stream Na tweets Ok Tchau 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 Tchau